Olá a todos e todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal Caixa Vazada. Hoje nós vamos falar de Jean Baudrillard, um dos principais teóricos do pós-modernismo. Nosso assunto é o livro de Baudrillard intitulado Mood Pass, que foi traduzido para o português pelo nome de Senhas. Só para lembrar, nós vamos fazer uma vez mais, como já fizemos anteriormente, uma playlist recortando o documentário de base que vamos usar para explorar os assuntos tratados no livro pelo Baudrillard. Esse corte que vocês vão ver agora é apenas o primeiro segmento do documentário e nele Baudrillard trata particularmente da questão da titulação, do título da sua obra, ou seja, Mood Pass. E ao fazê-lo trata um pouco de palavras, linguagem, discurso e daí por diante. Espero que vocês gostem desse primeiro corte e que voltem para assistir os demais. Um abração para todo mundo, até mais, tchau tchau. A coisa para o texto todo mundo… Ela me parece bem dessinar uma forma de entrar um pouco iniciativa, digamos, o mot de passe. É uma coisa que faz passar a dentro de... Então, não é, obviamente, dressar uma sorte de catalogo de coisas, mas os mots realmente são portadores das ideias, mais talvez, talvez, que o inverso, uma espécie de opératores de charme, como assim, de opératores magiques, que passam os uns aos outros, não só que eles passam as ideias ou as coisas, mas eles passam os uns aos outros, e há uma forma um pouco em espiral, talvez, de uma evolução como essa. Então, eu acho muito bem essa expressão. Mas, os mots têm muito importância, os termos, mesmo. E a terminologia, ela é, como dizer, metaforica. Os mots se metaforizam os uns aos outros, ou se metabolizam os uns aos outros, então, como uma vez, eles passam os uns aos outros, e eles passam as ideias à esta ocasião-lá. Então, eu acho que é uma boa perspectiva, um pouco panoramica, sobre as coisas. Então, eu acredito, eu acredito, sobre as ideias, e depois, ao começo, é sem dúvida um pouco o fantasme do teorista, em geral, do filosofa, mas, a meu amigo, a um momento, são os mots que geram ou que reginam as ideias, e que serve de passeur, de shifter, a esse momento-lá. As ideias se entrecroisam ou se mêlent ao nível do motu-mai, que, a um momento, serve de catalyseur, de opérateur, mas um operador não técnico, um operador onde o linguagem ele mesmo é em jogo. As metafores successivas fazem que uma ideia é outra coisa que uma ideia, que é uma forma de pensamento, o que é um pouco diferente. E o linguagem, a esse momento, pensa. O linguagem você pensa, o linguagem pensa para você, ao menos, tanto que você o maitrise. É um interesse, um interesse, talvez, um interesse entre os mots e ideias. Então, o termo mot de passe me vale bem. Amém.